Música Para o alto, e avante! Não precisa ser super-homem ou super-mulher para falar essa frase. Basta ter força. E muita. A origem do levantamento de peso se perde no tempo. Foram encontradas provas de força humana em antigos registros egípcios, chineses e gregos. Música Mas agora, imagina a reação de uma mãe quando a filha chega e fala que vai fazer esse esporte. Ele levanta o meio de quê? Está meio de peso. Mas menina, não quer fazer um golho? Não quer fazer outra coisa? Quando ela começou a ver, não machuca? Eu falei, não, mas não machuca. Quando a gente vê, o atleta cai assim, para trás com a barra, as pessoas se assustam, mas não machuca, porque a barra tem uma altura de segurança. Justamente para isso, a pessoa cair, não enforcar a pessoa. Apesar, assim, deles não terem um conhecimento total da modalidade, regras e tudo mais, eu acho que hoje em dia a reação deles seria um pouquinho melhor. Pois é, essa é a história da caxiense Jaqueline Ferreira, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. A atleta agora não mede esforços para uma boa colocação na Rio 2016. O que passa na sua cabeça na hora que você está ali levantando o peso? Eu tento esquecer de tudo e pensar na técnica, né? É aquele momento que a concentração é total, então a gente esquece tudo à volta, fica ali ouvindo o máximo técnico, que fica se esgoelando. E a gente pensa em fazer, executar a melhor técnica possível para garantir o sucesso do movimento. O esporte esteve presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, mas somente em Munique, em 1972, as provas passaram a ser disputadas como são hoje. Cada atleta tem três tentativas e vence, é claro, quem levanta o maior peso. Um dos critérios de desempate é o peso corporal. Se dois competidores levantarem o mesmo peso, o atleta mais leve vence. Já as mulheres, elas só começaram a competir nos Jogos de Sidney de 2000. Maria Elizabeth Jorge foi a primeira atleta a representar o Brasil. Há duas modalidades, o arranque e o arremesso. Para explicá-las, ninguém melhor do que Dragos, campeão da República Socialista da Romênia em 1988 e atual treinador da Seleção Brasileira. Isso, aprenda a colocar, beleza. Aí vamos fazer o mesmo movimento. Um movimento. Um movimento e a aranha. E alguma forma de pegar? A forma que você pegou. Coragem. Mais largo um pouco. Aí, um movimento, vai. Pá! Esse é o aranha. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente fecha a pegada, fecha um pouquinho a pegada, aí a gente vai colocar no peito, vamos flexionar a perna, dar uma impulsão, fizemos o arremesso. O esporte já foi grande alvo de preconceito, mas hoje, atrai um número cada vez maior de adeptos. O primeiro preconceito nesse esporte não existe em dia de hoje mais, especialmente devido ao crossfit. O crossfit está popularizando muito o levantamento de peso, então, se tornou uma academia, vamos exerir a academia, então, está tudo ok nesse sentido. Esse esporte é um esporte de carreira curta? Não, isso é um mito, porque isso vai até quando o seu corpo te permitir, a sua mente também. Então, temos atletas que param com 20 anos de idade. Temos atletas aí com 40 anos, competindo ainda, ganhando medalhas quando americanos e tudo mais. Eu, assim, eu vou levantar até meu corpo me permitir, eu acho que ele vai me permitir por muitos anos ainda, e depois eu vou continuar aqui, como técnica, pretendo, e... aqui, isso aqui é a minha vida e vai ser até o fim. Jaqueline, muito obrigada, bom treino, vai lá que você não pode esfriar, não é isso? Obrigada a vocês, gente, vamos lá que o treino continua. E aí Legenda Adriana Zanotto